Salve mineradores e mineradoras do exílio! Estou chegando aqui para mais um vídeo tutorial que hoje a gente vai dar continuidade ao nosso aprendizado do mod VAM. Vamos falar hoje sobre a profissão Pathfinder. É uma profissão muito voltada para mobilidade e descanso, pode-se dizer assim, beleza? Essa é a penúltima profissão que a gente vai ver do mod VAM. Então foi uma jornada longa até aqui e eu peço encarecidamente você estiver assistindo esse vídeo. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like e principalmente de se inscrever no canal que vai me ajudar pra caramba. Valeu? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Galera, aqui no painel do mod VAM eu já selecionei a profissão Pathfinder. Não vou entrar muito em detalhes aqui porque a gente já viu vários vídeos, né? A gente já viu praticamente todas as profissões profissões e aqui não muda nada. Você vai selecionar, você vai vir aqui em Guilde Orders, vai cumprindo as Quests da Guilda e você vai ganhar os Livros de Conhecimento e os Tokens de Guilda. Com os Livros de Conhecimento você vem aqui em Mastery e vai upando a profissão até chegar no nível 10, que é o nível máximo. A profissão é dividida em três níveis. O primeiro nível, que é Aprendiz, que vai do nível 0 ao nível 4. O segundo nível, que é Journeyman, que vai do nível 5 ao nível 9. E o terceiro nível, que é o nível Master, que é quando você chega no nível 10. Os Crafts que a gente vai dar uma olhada. Algumas a gente já viu, como esse Water Collector aqui. As placas de sinalização a gente já viu. Eu separei o Minimapa, esse aqui é bem legalzinho. Eu separei esse Master Lean, que a gente vê também, que eu achei bem legal. Os Martelos de Construção, que na verdade não são Martelos de Construção né, são Martelos de Arqueologia. Eu separei, tem três níveis, um para cada nível. Eu separei para a gente ver também. A Workbench, que é bem padrão das profissões. O que eu achei bem legal nessa profissão são os Teleportes, galera. A gente consegue fazer Teleportes para vários locais do Exílio. Se eu não me engano, também para Ilha de Sipta. Eu não jogo em Ilha de Sipta ainda não, mas tem bastante TP que eu acredito ser para Ilha de Sipta. Então dá uma olhadinha. Eu sei que para o Terra do Exílio tem bastante coisa. A gente vai ver alguns também. Então no nível 1, também vai liberar aqui ó, a Simple Van Inventory Table. Eu vou mostrar o funcionamento dela para vocês. E por fim aqui tem um Teleport, que é um Home. Esse aqui funciona, quem joga com Pipe, funciona como se fosse um Home. Você seta o Home e depois você consegue retornar para ele. Mas cada nível aqui vai liberar um tipo diferente desse First Stone. Esse primeiro nível você só consegue usar uma vez. No segundo nível você vai usar dez vezes ele. Você consegue usar dez vezes. E no terceiro nível ele é infinito. Você vai sempre ter esse Home aí para você teleportar de volta para cá. De repente no servidor não tem o Pipe. Você vai ter que usar esse utensílio aqui para fazer o seu retorno para o Home. Beleza? Então aqui no nível 1 foram esses os Crafts. No nível 2 tem bastante TP que a gente vai ver também. Tem essa ração aqui, que é uma ração que não tem tempo de decomposição. Ela não estraga. Tem algumas outras coisas que eu não peguei para ver. Essa poção aqui eu não peguei para ver. Essa conversão aqui também eu não peguei para ver, mas eu vou mostrar para vocês lá que transforma a carne de ostra em Pérola. Para quem gosta de comprar as coisas com pérolas lá na Baía do Bocaneiro. Esse aqui é um recurso bacana. Tem umas iscas aqui de animais. O Martelo. A gente já falou com o Martelo de Arqueologia que a gente vai ver. Mais alguns TPs. Tem vários TPs. Aqui no nível Journeyman. Para poder craftar o pergaminho da profissão para poder revender os players aí. Como eu falei, a Hearthstone de 10 usos. Vai ser aqui também o que você vai fazer. No nível Master vai ter essa Water Skin. Eu peguei para ver, mas eu não vou mostrar para vocês. É só uma Water Skin qualquer. Esse aqui é um mini mapa. O mini mapa de TP. Aqui no Aprendiz você aprende um de decorativo. Esse aqui é decorativo. Aqui no nível Master ele é funcional. Você consegue realmente fazer o TP com ele. É um mini mapa, mas você faz o TP normal. Poção de Estamina também não peguei para ver. Eu acho bem simples. Esse daqui eu peguei, mas também não acho muita utilidade. Essa luva teoricamente ela dá bônus de escalada para você escalar. Essa camisa dá bônus de natação para você nadar, óbvio. E a respiração aquática. Essa máscara você consegue fazer a respiração aquática. Lembrando sempre que aqui embaixo diz onde que você pode craftar esses itens. Mais um Martelo que é o nível 3 do Martelo de Arqueologia. Mais alguns TP's. Aqui também no nível Master você vai liberar o Monóculo que é esse Spyglass. Mais alguns TP's. E por fim tem a Hurst Stone que é de uso permanente. Ela não gasta. Você pode usar várias vezes. Esses são os Craps da profissão Pathfine. E eu vou lá mostrar para vocês agora os que eu achei interessante. Espero que vocês gostem também. Se eu esquecer de alguma coisa que você acha interessante, deixa aí nos comentários para a gente, por favor. Bora lá. A ração. A gente vai passar o olho, ó. É uma ração que não tem time. Ó, peguei outra comida para a gente ver. A carne seca tem 2 horas de duração. Banquete de carne de feras, 1 hora e meia. E essa ração aqui do van não tem time. Então ela não estraga, beleza? Os Martelos. A Water Skin a gente não vai ver. A gente vai ver os Martelos. Bom, esses Martelos aqui tem 3 níveis. Tem um nível básico. Tem um nível intermediário. E um nível Master, que é esse aqui. Então os 3 tem a mesma função. Mas o Master é óbvio. Quanto maior o nível, mais recursos vocês vão conseguir com eles. E eles estragam. Às vezes eles estragam de primeira e desaparecem. Então não sei se é um bug ou se é realmente a inteligência do jogo. Mas ele funciona bem simples no funcionamento. Você pega a pedra e arrasta para cima do Martelo. Ó, esse já desapareceu. Tá vendo? Dependendo do Martelo tem a chance de vir uma determinada quantidade de recurso aleatório. Recursos básicos, né? Então aqui ó, veio o sal, por exemplo. A gente pode tentar arrastar o Martelo para cima ó. Não funciona. Tem que arrastar a pedra para cima do Martelo. Arrastei ó. Não estragou, tá aqui ainda. Ó, já veio ó, osso maculado. Que não é tão simples, né? Veio alguns outros materiais. E no Martelo aqui do tipo Master. Ó, ele desapareceu. Então acho que é aleatório isso, pessoal. Às vezes some, às vezes não some. Tá bom? Mas o objetivo dele é esse aqui ó. Você obter recursos variados das pedras. Beleza? Essa é a funcionalidade aí desse Martelo. Então, algo legal que eu também achei dessa profissão é essa tenda aqui. Ela libera aqui no nível 1 mesmo. Nível Aprendiz. Master Lean. Ela recupera sede, ela recupera fome, ela recupera estamina. Então ela é um local para você realmente deitar e descansar, beleza? Vou mostrar para vocês o funcionamento dela. Então ó, minha fome e minha sede estão bem baixinhas. Vai chegar ali perto, ó. Entrei embaixo e já recarregou. Essa é a funcionalidade do Master Lean. Lembrando que na bancada do artesão você consegue craftar os pergaminhos de aprendizado da profissão. Beleza? 50 aqui moedas, mas se eu botar um lacaio vai diminuir mais ainda. Lembrando que essa aqui é a bancada avançada. Diferente das outras profissões, essa profissão não tem uma bancada avançada. Ela tem essa bancada aqui de inventário. E aqui você faz qualquer coisa que você consegue fazer na mão, no seu inventário pessoal. Você consegue craftar aqui. Pode ver, se comparar, se tem alguma questão de custo, né? Então aqui, por exemplo, no Grindr. 25, 37, 50. Na mão, Grindr. É, no Grindr na mão sai mais caro. 50, 75 e 100. Aqui sai 50% mais barato. Então essa é a vantagem. Apesar dessa mesa ser uma bancada simples, ela funciona como uma avançada. Ela reduz o custo, né? Então aqui ela já vai reduzir bastante o custo. Eu não lembro, pessoal, se tem um lacaio. Deixa aí nos comentários se vocês conhecem o lacaio que vai aqui nessa bancada. Mas eu não lembro. Então, mesmo sem lacaio, vocês podem ver que reduz o custo aí bastante. 50% é muita coisa. Valeu. Temos também um mini mapa. Esse é o funcional, aquele que libera no nível Master. E ó, eu liberei só um TP pra gente testar. Que é esse aqui. Ó, tá vendo a luz ali atrás, né? Mais difícil você saber, né? Onde que é o que. Mas ele funciona bem, ó. Cliquei. Ele já me teleportou aqui pro TP do Raul. Bom, bora dar uma olhada aqui no monóculo do Van. Aqui é pra gente enxergar, né? Óbvio. As coisas à distância. Tem um elefante lá embaixo. Pode puxar aqui, ó. Monóculo. E aí tá, ele bem na nossa cara agora. Acho que poderia ter uma animaçãozinha aqui, né? De monóculo mesmo. Como se estivesse olhando pro monóculo. Por enquanto não tem. Pra conseguir enxergar lá embaixo. Pra enxergar bem. Apesar que daqui dá pra ver também. Mas eu quero ver com detalhes quem tá lá embaixo. Se tiver algum player lá embaixo. Eu consigo ver com detalhes que player é esse. Beleza? Então esse foi o Spyglades. Esse aqui são os Homes. Lembrando que cada nível vai liberar um Home diferente. O uso único que é o azul. O que nós podemos usar dez vezes que é o verde. E o roxo aqui e o rosa é o que a gente pode usar pra sempre. Beleza? E como funciona? Ele funciona como um set Home. Vai acertar seu Home. Primeira vez que você ativar ele. Beleza? Ativei. Ele tá ativo, o portal. Tá vendo? Eu posso tirar daqui. Onde eu quiser, né? Meu Home vai ser configurado no local onde eu ativei ele a primeira vez. Então foi aqui que eu ativei a primeira vez? Aqui vai ser o meu Home. Eu posso ir pra qualquer lugar do mapa. Beleza? Aí, pra usar. Só clicar aqui em usar. E vai me levar de volta pra aquele local, ó. Eu preciso de volta aqui pra onde eu setei o Home. Beleza, galera? Essa é a funcionalidade. A diferença é que um você pode usar dez vezes. O outro você pode usar pra sempre. Eles são feitos aqui na bancada de alquimia, se eu não me engano. Aqui. Não é tão barato. Mas não, é impossível de se fazer. Então esse aí foram o TP Home do Van. Bom, galera. E pra terminar, eu separei aqui os teleportes. Alguns deles só funcionam quando você já sintonizou algum TP. Tipo esse aqui do Clael. Você pode passar o mouse, né? Tem aqui informações. Ele fala que você tem que estar sintonizado com o obelisco. Outros você não precisa, né? Outros que, por exemplo. Ele te teleporta pra um local que não tem obelisco. Tem uma questão também que eu não sei. Porque tem TPs aqui do Exílio. Tem TPs de insípita. Eu não sei se esse local é insípita, né? Pelo nome ali eu não consigo identificar em inglês. Mas pode ser aqui ou insípita. Então vou tentar usar. Não usa. Provavelmente é insípita. Esse aqui. Temo. Também não funciona. Provavelmente é insípita. Vou tentar pegar algum outro verdinho. Peguei mais dois aqui. Eu vou tentar usar. Não vai. Também não vai. Então provavelmente esses verdes aqui. Eles são TPs para outro mapa. Outro mapa. Talvez cípita. Não sei se saber de wields tem. Mas aqui pois ele não funciona esses verdinhos. Me fala aí nos comentários se você usou algum e funcionou. Esse laranja. Eu sei que eles funcionam para o TP. O teleporte. Mas você tem que estar harmonizado. Por exemplo. Esse do Clayel. Que eu tenho harmonia lá. Eu vou usar. Fiquei bêbado. Mas me teleportou. Beleza? Se você não tiver harmonizado. Você só vai ficar embriagado. Esse do Vulcano. Eu não tenho harmonizado. Eu posso tentar usar. Ó. Eu fico embriagado. Mas ele não faz o TP. Então tem que tomar cuidado aí galera. Tem TP também. Mas eu acho que é lá para dentro da DG né. Então eu vou usar. Ó. Teleportou. Então pelo que eu entendi. O azul. Ele teleporta a gente para dentro de alguma DG. Aqui né. Essa aqui é lá na cidade submersa. Esse laranjinha ou amarelo. Teleporta a gente para obeliscos. Esse verde que eu não consegui identificar. Beleza galera. Então se você sabe. Deixa aí nos comentários. Por favor. Bom galera. E por hoje. Foi isso. Terminamos por aqui. A profissão Pathfinder. Espero que você tenha gostado. Gostei bastante. Desses TPs. Em servidor que não se usa. TP né. Do PIP. É muito útil. Beleza. Então obrigado por você ouvir. Não se esqueça. De deixar o seu like. De se inscrever. Para ajudar o Miner aí. E o canal a crescer. Por favor. Fiquem bem. Fiquem vivos. Até a próxima aí. Bye bye galera.